Mesmo machucados após arrombarem a janela, Rafael Boneto da Silva e Jonathan Jacinto Silveira, ambos de 21 anos, conseguiram fugir do local. Eles levaram uma televisão e um telefone do posto de saúde. Um vizinho notou estranha movimentação no local e acionou a polícia que conseguiu deter os ladrões com os objetos furtados nas redondezas do posto de saúde. Os rapazes, que já tinham várias passagens pela polícia, foram indiciados por furto qualificado por rompimento de obstáculo. Estou no presídio regional de Arananguá e agora pela nova legislação processual, o juiz vai analisar os autos da prisão em flagrante. Caso ele entender que se há motivação para uma prisão preventiva, ele decreta a prisão preventiva. Em caso contrário, ele libera os presos para responder a liberdade.